Sim, a competência vai ser tremenda para nós, nós vai ter uma liga mais alta do que a Liga B. Porém, normalmente, se começarmos na Liga C, essa é a etapa de dificuldade. Hoje nós estávamos na Liga B, então nós ganamos dois, perdemos dois, então nós queremos ter uma Liga B. Na segunda, na meia tarde, a equipe da Liga C, é um bom trabalho, um bom papel para nós queremos competir na Liga B, e não participar para competir, esse é o trabalho tremendo. Que é o seguinte passo para a seleção aqui? Esse é o passo para nós como staff, nós queremos ter um treino, e isso é muito bom para o governo, nós queremos ter um treino para o cargo da FFB. E ainda não tem contexto para o IBCE, mas isso é muito importante, porque nós queremos ter um treino, então nós esperamos que nós não temos um treino. Então, outra, a equipe da Liga B, nós queremos ter um treino mais, que nós vamos competir, então, nós, logicamente, nós queremos ter um bom papel, e nós queremos ter um treino, e nós queremos ter um treino, então, nós queremos ter um treino, e nós queremos ter um treino, e nós queremos ter um treino para o mestre praticar. Eu vou mencionar hoje, e muito tempo que passa para o IBCE, mas hoje, eu vou ter um treino para o IBCE, para o IBCE, porque o IBCE é um treino para o IBCE, mas como é que você vai ter um treino? Porque você vai ter um treino muito novo, como é que você vai ter um treino? E olha, temos uma competência, e você vai ter um treino muito tempo do IBCE, então, quando você vai vir aqui, você vai ter um treino, você pode ter um treino mais um treino para ter um treino. Então, eu quero falar para você, você já está aqui, com muita experiência, quando você está com um treino de competência? Sim, experiência está tremenda, nós temos um treino, nós temos um treino, mas, durante esse mês, nós temos um treino, mas, com um resultado bom, e muita gente tem que madurar também e se escutar ali, fazer um abraço, então a gente quer que o que a gente nos faça, depois diz que o que a gente faz, que o que a gente faz é um bom organização, que a gente pode seguir o trem, que os resultados nos pode botar para Buneiro, com a isla chiquita, mas que eles são grandes. Pessoal, a gente tem um mensagem para nós? Sim, um mensagem está querendo em um mês. Se você acha que qualquer coisa é possível, todos os t-shirts que você tem aqui, para trás de uma longa, não querendo em um mês. Se você acha que isso começa em um mês, qualquer situação quer em um mês, qualquer coisa que você quer treinar, treinar. Agora, um ano está aqui e não vai crescer. Então, a gente vai para um mês, então agora o público tem e vai demonstrar o que vai treinar, então como vai a gente.